Fala galera, meu nome é Ed, meu nome é Léo e hoje a gente vai responder uma pergunta de um leitor poeta Grandes mestres Ed e Léo, se assim me permite eles chamarem? Não, não pode Mestre não, brother, parça, campeão, ou ei, não sei, delegado Doutor, vou chamar de doutor, doutor Castro pra você Eu tenho um problema, eu sou poeta, mas não tenho certeza se isso ainda serve para conquistar O coração de uma dama, ou é algo da época dos nossos avós Acho que meu avô não era poeta, cara, a única certeza que eu tenho é que ele não era poeta Será que o Santos não chegou na sua avó? Vós são vermelhas, violetas são azuis, vem pra cá mexer com as trunhas Eu tô pensando no Kiko, papai querida Acho que o mundo precisa de poesia, poesia é incrível, a gente adora poesia, literatura É uma coisa bonita, mas não, cara Para os livros Acho que, vamos dar um passinho atrás, você tá romantizando demais as coisas, meu velho A maioria dos relacionamentos não são vindas de arrobas de paixão, de mostrar uma poesia, de reclamar uma poesia, sair correndo atrás de mulher na chuva Não é assim que funciona, você, mano, se você é uma menina, ela vai com a sua cara Se você olha pra cara dela, você vai com a cara dela Se você olha com uma ideia, você pega, isso é o jeito que funciona o relacionamento A vida real é menos poética É isso, é a vida real A partir daí, se vocês constroem um relacionamento, uma coisa bonita, uma coisa legal, tudo bem Não é uma poema? Ah, se você mandar aquela mensagem graciosa, assim, no meio da tarde, eu acho que vale, né? Você mandava poema pra Milena? Poema não, cara, eu nunca fui dando poema Mandava cartinha assim, quer meter? Sim? Não? Imagina, vou conquistar uma mina com soneto de camões, assim Quer rola, quadradinho, sim, quadradinho Não, não enche o saco Eu sei que é meio chato, assim, é meio frustrante, mas A gente não pode podar também a... A gente não quer podar a sua criatividade, mas a gente quer ser seu amigo Então usa pra fazer música Acho que pode ser legal É, ou, cara, tipo... Funk? É, funk, poeta O funk tá precisando de poesia, cara Precisando de você lá Mas acho que poesia pra um primeiro approach é pesado É... É pesado Imagina, assim, nunca troca ideia com a gata, chega um poema Eu corro Poema, pra se fuder Mania, com certeza Tipo, quem manda poema, tá ligado? Vai com calma, dá um oi No máximo correr é elegante, mas tem que ser aquelas bem diretas, né? É, tá Tipo assim, gata, você não é um banheiro molhado, mas eu quero te passar o rudo Ou então, seu pai é agricultor, porque eu fiquei de pepino duro De pepino duro? Não faz sentido nenhum essa piada Ah, mas sei lá, eu quero ir lá de pedreiro, né? Eu quero plantar um nabo em você, não sei Mas, cara, assim, acho que ainda tem espaço pra poesia Acho que dá pra você entregar a poesia pras pessoas Pra você conquistar as pessoas com a poesia Mas, antes disso, abra as portas do jeito mais sutil Porque nem todo mundo gosta de poesia E nem é obrigado, entendeu? Então, vai com calma Dá um jeitinho, né? É, converse com ela, joga real, faça um diálogo simples, não precisa rebuscar O simples, o menos é mais Então, tipo, se você chegar numa garota de uma maneira informal, de uma maneira de boa É muito mais fácil ela se interessar com você Porque você, tipo, rebuscar muito a parada E aí, quando você abrir uma porta pra ela Aí você pode falar de poesia, sentimento, pokémon, sei lá Aí você pode abrir mais o jogo, né? É, aí você pode, ah, gata, eu desenho, eu desenho Por exemplo Desenho pra caramba Mas você desenha caralhinhos voadores? E assim, eu também desenho caralhinhos voadores Mas, às vezes, tipo, sei lá Tô ficando com um garoto Ficando, ah, porra, desenhei aqui e tal Queria dar pra você Já dei desenhos de presente É uma coisa comum Mas eu nunca cheguei numa mina e falei Nossa, gata, nunca falei com você Toma um desenho, meu Não Errei com o rude, tá ligado? Ela vai te achar um débil mental Não, não débil mental Mas vai ficar meio assusta Assusta, tá ligado? Eu acharia que era autista de boa A gente nunca conversou Escrevi um livro pra você Tava aqui olhando pra você Fiz essa rascunha do seu rosto Tipo, cara de capro O Kate Weasley Depois do sexo, pode até fazer um desenhinho Faz um poesia pra ela E quando tu transa Nas costas dela Comer o seu Ondas são vermelhas E reletas são azuis Passei aqui só pra comer o seu E esse foi o MHM Responde Dessa semana Se você gostou das baixarias Que a gente fala Assina o canal Curte a gente É, dá um like nesse vídeo Seu like é, meu Muito importante pra gente E... Você conhece uma cantada de Legal Bebreda Ah, eu sei Qual que é? Nossa, é muito ruim Gata Se você fosse um anche Sabe qual anche você seria? Qual? O X-Pincesa Valeu